Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e segunda-feira, começando a semana com as atualizações semanais da Samsung, beleza? Bora conferir se o seu Galaxy está na lista? Então fica comigo logo após a vinheta. E vamos começar a lista de hoje com o Galaxy A02, que recebeu esse update no dia 12 de julho e está com o patch de segurança de 1º de julho. E olha o Galaxy A20, que recebeu esse patch no dia de hoje, dia 18 de julho, e o patch de segurança está como 1º do set também. E o changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E o Galaxy A32 5G recebeu esse update no dia 11 de julho e o patch de segurança está como 1º de junho. Agora nós temos o Galaxy A33, que recebeu esse update no dia 15 de julho e o patch de segurança está como 1º de julho. 1º do 6 e o changelog menciona que algumas correções do modo de rede foram alteradas e a estabilidade de câmera foi aprimorada, beleza? E olha só, o Galaxy A72 recebeu esse update no dia 15 de julho e está com o patch de segurança agora de 1º do set. E agora é a vez do Galaxy Buds Pro, que recebeu esse update no dia 12 de julho e o changelog fala que a confiabilidade e estabilidade do sistema foram aprimoradas, que a estabilidade geral do aparelho foi aprimorada. E olha só, o Galaxy Note 10 Lite, que está recebendo esse update no dia de hoje e está agora com o patch de segurança de 1º de julho. E agora sim, o Galaxy S20 FE versão Snapdragon 4G, tá bom? Recebeu esse update no dia 13 do set e também agora está rodando o patch de segurança de 1º do set. Galera, olha só, a família S20, a família principal, né? S20, S20 Plus e S20 Ultra receberam também o patch de segurança do mês de julho, tá? O update chegou para o S20 no dia 18, para o S20 Plus chegou no dia 15, tá? S20 e S20 Plus mencionam somente que a segurança do dispositivo foi aprimorada. No S20 Ultra, que está chegando hoje, fala de correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados e melhorias no desempenho, tá? Não menciona nada sobre o patch e os outros dois só falam do patch de segurança. Então, não dá para saber o que aconteceu aí, mas esses são os updates da família S20. E olha só o Galaxy S21 FE, que recebeu esse update no dia 12 do set, está com patch de segurança de 1º do set e o changelog menciona correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados e melhorias no desempenho. Será que o aparelho está mais redondinho agora? Esse está sendo o patinho feio da Samsung, hein? Então, se você tem o S21 FE e já atualizou, deixa aqui nos comentários para ver como que está esse update aí, fechou? E olha o TAB S8 5G, que recebeu esse update no dia 15 do set e está com patch de segurança de 1º de maio. E o changelog menciona que a estabilidade geral do aparelho foi aprimorada e a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Fechou? E é isso aí galera, para finalizar nossa lista de hoje, temos o Galaxy Z Flip, que também recebeu esse update no dia de hoje, beleza? Dia 18, está com patch de segurança de 1º de julho, tá? Então, atualizadinho aí e show de bola. Galera, esse foi o vídeo das atualizações semanais de hoje aí, beleza? Seu aparelho está na lista, não está, como eu sempre digo, volta aí na semana que vem e vamos torcer para ele marcar presença, beleza pessoal? Então, não esquece de deixar aquele like que ajuda tanto, se inscreva aqui embaixo aqui, beleza? Graças à ajuda de vocês passamos dos mil inscritos aí, então vamos continuar crescendo no canal, beleza? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e até os próximos vídeos. Fui!